Hoje isso vai ser Vai ser tudo de vez Vai ser tudo de vez Vai ser tudo de vez Hoje isso vai ser Vai ser tudo de vez Vai ser tudo de vez Vai ser tudo de vez Hoje acordar como o que é de rosa Te entregar bem na sua porta Pra ver se assim você acorda Posso virar um preconceito mista Chamar a vaga pra tocar a guitarra Vou mudar o sotaque da fala Vou ser seu brazuca Vou fazer serenata Vou dizer que te amo Pra todo mundo lá na praça Vou ser seu brazuca Vou fazer serenata Eu sei que vou falar Que eu tô na garrafa Hoje isso vai ser Vai ser tudo de vez Vai ser tudo de vez A minha mãe já reclamou O teu vizinho já gritou Que eu tô ficando doido do amor Até meu pai já cutucou Melhor amigo já falou Que eu tô ficando doido do amor Vou se virar um preconceito mista Chamar a vaga pra tocar a guitarra Vou mudar o sotaque da fala Vou ser seu brazuca Vou fazer serenata Vou dizer que te amo Pra todo mundo lá na praça Hoje isso vai ser Vai ser tudo de vez Vai ser tudo de vez Onde vai estar Hoje isso vai ser Vai ser tudo de vez Vai ser tudo de vez Vai ser tudo de vez Hoje tudo vai ser Vai ser diferente Hoje tudo vai ser Vai ser diferente Hoje tudo vai ser Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Hoje tudo vai ser Vai ser tudo diferente, vai ser tudo diferente, vai ser tudo diferente Hoje isso vai ser Hoje isso vai ser bonito, beijo Hoje isso é lá na praça, pra todo mundo ouvir Eu amo minha mulher A gente briga, briga, mas eu amo Ela também me ama, gente Ela é linda, dança comigo assim Ela é assim, ela é assim, que bonito, beijo Droga bem, amém Hoje isso vai ser Vai ser tudo diferente, vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Hoje isso vai ser Vai ser tudo diferente, vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Hoje acorda, pouco que é de rosa Te entregar, vem na sua porta Pra ver se assim você acorda Posso virar de um percussionista Chama a bava pra tocar guitarra Vou mudar o sotaque da fala Vou ser seu brazuca Vai ser tudo diferente, vai ser um percussionista fo é percecito agora